Imagine que você preparou aquela viagem inesquecível para Cancún e há poucos dias de pegar o avião, fica sabendo que o México agora exige visto para entrar no país. E pior, você tem só até o dia 18 deste mês para tirar o tal documento. A decisão saiu na quarta-feira e vale inclusive para quem já comprou a passagem ou um pacote de férias antes dessa decisão. Oficialmente, o governo mexicano alega que muitos brasileiros apenas utilizam o território do país para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, o que gera embaraços com os americanos e nenhuma vantagem para o México. Para quem não tem visto americano, vai precisar do visto presencial nas embaixadas e para quem já tem o visto americano, não vai precisar desse visto mexicano. Antes da decisão de quarta-feira, era possível tirar o visto mexicano pela internet sem grandes dificuldades. Mas agora é preciso ir pessoalmente na embaixada mexicana em Brasília para pegar a autorização. É pouco provável que a embaixada tenha estrutura para isso. Eu acho que a demanda vai ser muito alta e ainda mesmo que está terminando as férias, eu acho que não vai ser uma coisa rápida. Eu acredito que não vamos conseguir algo com bastante agilidade para os clientes com datas marcadas aí nos seus próximos 30 dias. Vinícius é advogado e acredita que o consumidor que já comprou a passagem e não tem visto, não pode ficar no prejuízo. E pode sim, para ele ter a devolução, e sugiro que seja amigavelmente junto à empresa que vendeu, e também seria até hipótese de dano moral, como por exemplo. Mas o pessoal fala, não, compra uma lua de mel, você não tem como ter duas lua de mel. Então, nesse caso, cabe até dano moral. Fatalmente a empresa não vai querer fazer isso congavelmente, mas não tenho dúvida que a justiça vai conseguir isso. A agência de viagens espera que, pelo menos, as companhias aéreas remarquem as passagens sem custo para o passageiro. Eu acredito que as companhias aéreas vão ajudar a gente, nós agentes de viagens também, a fazer a remarcação das passagens, do pacote mesmo, não tem outra alternativa.